De certo, nunca sentiste ficar só E não saber se o amanhã é verdadeiro Sentir que tudo o que dizeste Num simples gesto se dilui Incerto na certeza de estar presente Inseguro na firmeza do caminhar Impróprio olhar Certo que sinto medo de estar só Medudir O gesto de incerteza Me deu de acordo só Mas eu não sei Mas eu não sei Eu não sei Mais eu não sei Que a liberdade Mas eu não sei Mas eu não sei Amém. O mar é de todos. Não é como a terra, que a terra tem um dono. O mar é da gente de todos. O mar está ruim, Mokurish. Talvez para amanhã. E por mim, você esteja velho, não esteja velho. E por mim, você. E estás a ficar um bebo de garanha. E vais-me a dar para casa, por essa pedera. Camarão, dá um jeito, mas dá para calar uma casa. Se o Navarro está aqui, lhe deve. Essa criança ainda te nasce no meio de com a mãe. Isto é só para daqui a três semanas. Tu não tens em casa de vinho, não é que isso que a tua idade pode ser perigoso. Andaste para ir para essa parrida que mais te mande. Não há mulher neste. O que é que estás indo na cara? Na cara? Sim, não te faças de se atendida. A senhora de uma negra que estás aí. Isto não é nada. Vai com ela para o russo debater outra vez. Espera, maldito José Garanha que devias estar mas era no fim do mar. Saúde, Fernando. É a saúde. Olha o menino Fernão. Está calado, garanha. Não há praia assim, vai lá. Olha o Fernandinho, que é fim demais para andar com a gente no mar. Ei, querido, tu o que é que tu fazes todo dia? Ei, garanha, só começa a porra dessa rua. O que é que tu fazes todo dia, menino Fernão? Da cá, garanha. Vamos embora para casa. Da cá. Vamos, vem, 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 vem. Olha para a menina e tu vais para ti. Então, vem lá cá, vamos embora. És a paciência. Tu chegas-me outra vez à casa neste estado. Tu sai-me da frente, isto... Estás na tua casa, coisa simples tão. Estás na tua casa, mas não te lembras de botar o dinheiro em cima da mesa para dar-te que me assesino santo. Sabes, aí para a taberna, mamar quartilhos, que é que me alume. E a minha querida filha é que se amola, esfalfada por esses caminhos com a barriga à boca. O dinheiro é meio escamongrado. Quem ganha o dinheiro? Sabe? Quando é que tu ganhas dinheiro de pedeira? Uma vez por mês, quando saís com aquelas tábuas de madeira que tu chamas de bolo? E aquilo que tu recebes do governo? Metade fica no bicho de Nicolau Tabernet. O que é que vês chegar aqui para casa e insistir de ser capa de um escaminhão? O que é que tu dáres para uma pessoa se puder governar? Tu vai-te embora para o teu trabalho, Maria dos Anjos. Tu vai-te embora porque, sem trabalhares, sabes muito bem o que é que pode acontecer aquilo que o teu marido recebe de governo. E vê, esteja a menina descansada aqui, e vê? Mas ainda lhe queres a mansaça? Vamos a sepulco, o pai da menina, chega à casa a rir de pede, pega na menina e a beia contra a parede. O controleiro e a menina fica com um golpe na cara e começa a lhe devina. O que é que a menina faz? Eu já te disse e estou-lhe a dizer... A menina vai trabalhar no dia seguinte, vê? Com a cara toda negra. Com o corpo direito. E com o golpe que ainda não lhe vê pontos porque a menina foi ao hospital. Mas a senhora enfermeira teve um atroz que nunca negado sabe a qual fé. Tu não prestas para nada, Maria dos Anjos. Eu não me admiro que o teu marido... Me partam os vexinhos. E isso, menina Ivelina, era a última coisa que lhe queram fazer em dias de sua vida. Tu não prestas. Não prestas, mas... Se calhar. Mas olha, menina Ivelina, há muito boa gente que presta ainda menos do que ele. Mas eu sei tudo o que há cedo aqui em casa do cara. Ai, sabes? Não, sim senhor, não. Mulher, por exemplo, eu sei que não se aguenta das canetas, que anda sempre aos tolos. Sabe? Há de cedo ela está a praia, se calhar. Mas olha que não foi nada disso que a tua mulher me contou. Como é? E que roia que a dos Anjos tem a ver com a minha vida? Ela é a dada a desvales de cabeça à minha Mariazinha. Não é de fazer fé daquilo que ela disse a boca... Que ela é uma grande sissima maior criadona, isso é verdade. Mas sei tu aqui, não é por causa dela. É por causa da desgraçada da Ludovina. Ludovina? O que é que tem a Ludovina? Olha lá, tu não me faças cara feia. Tu não me respondas torto, porque tu sabes muito bem o que é que pode acontecer depois. Mas eu só pergunto-te o que é que tem a Ludovina. E tu não sabes? E? Agaranha, tu deixa-te conversar comigo. Tu encheste a tua mulher, não está a noite de pancadaria. Não, mas aquilo foi só o encontrão. Tu precisas de ser toda negra, toda negra. Ainda por cima não está onde ela está. Tu não tens vergonha nessa cara? Coide ou mais tu? Eu tenho cá aquilo para que ela não se aguente nas pernas ou forme uma neca para dizer a menina. Que aquilo não foi mais que o encontrão? Uma ruiz que a gente tivemos que ela não tem forma de aprender a estar calada. Te vejo muito temoso, divina. Tu não devias estar vindo trabalhar hoje. A menina Ivelina e a senhora enfermeira disseram que a pedia. Pois é. Não é nenhuma nem outra. Estavam todas na grosta de porrada. Nem tinha barriga à boca como tu tens. Uma pessoa fica com medo, Maria Senha. Mas de que, criatura? Deres tirar-lhe o dinheiro do governo. Tira-lhe cá nada. Elas não viram o estado em que tu tavas. O senhor nunca sobe. Eu bem sei que a menina Ivelina que teve aquilo que eu quis na mão. Ela e aquelas senhoras todas que vêm fazer a expensão. E que dizem sim ou não àquilo que a menina Ivelina escreve nas folhinas azuis do governo. Mas uma pessoa também não se pode abaixar tanto quanto delas que fico de fora. Vocês quando é que aprendem alguma coisa connosco? Ah, menina Ivelina, a gente não teve tempo para ter estados. Ah, mas tem agora. Algumas de vocês estão muito a tempo. Quantas vezes eu já não disse ali algo de vinga para acabar a quarta classe? Ah, menina Ivelina, como é que eu posso ir à quarta classe, se eu trabalho tudo o dia, que não uma negra, por causa daquele dinheiro que a gente recebe do governo? Se fosse à noite. Há escolas à noite para quem não pode ir de dia. O problema é que vocês não querem. A gente fala, fala, mas é o mundo que está a falar para um aparelho. Olha-me só as caras dessas crianças agarradas a ti que nem bicho. Elas vão à escola. Isso a carregar-lhe a alma de um homem. Não são mulheres. Não são pequenas. Não é a mesa posta. Não é nada mais que isto. E lá vou-me por santa esta merda. Ê, garanha. Olha que eu ouvi a sete chamais merda à minha guardenta, hein? Isso é da fina, fica tu sabendo. Tu hoje estás bebendo, mas é da filha. Ei, menina. Eles vão ver aquilo que têm para dizer. É puta da assistência e mais outras tuas. Tu sabes o que é que é você, menina. Tu vais mais a calar essa boca, caranha. Que a menina Ivoína não é para brincadeiras. Que se foda a menina Ivoína. Que se foda o dinheiro do governo. É isso que eu vou dizer, Emanuel. Que se foda o bom de essas dúvidas. Que na minha casa quem manda sabe. É isso que eu vou dizer. Mas arrependei-te que há, menina Ivoína. De ter feito as obras na casa, Conforme a menina disse que a fizesse. A querer ter sete pequenos a viver aqui dentro. E bem disse. É já este poderes arrependido. Que vão-me ser do governo. São todos uma cambada de mentirosos. De coisas sem prestar. É fazer premessas. Como é que ainda há pedos para o homem. Olha lá, garanha. Eu não te admito essa falta de respeito e tu és evento. Pois paciência, menina Ivoína. Oh, Manoel, por favor. Tire-me a soma da frente que quer passar. Ah, garanha. Acaba lá com essa merda. Não, senhor. Não, senhor. Aqui a menina Ivoína vai ficar aqui. Ah, vai. E vai dizer aquilo que disse que tinha para dizer. Ah, Manoel, ela até vai juntar com a gente. E, não quer juntar com a gente, uma irmã Ivoína. Tu não quer juntar com a amiga ali, o con. E aquele grande ciz no cuiro te fez fazer queixas de marie. Ei, Zé. Tu és acolada. Por um mor de uns anos. Tu vais ver aquilo que se cede e que ele vai fazer queixas de marie, maldita. Alegres o meu manelho e tu sai da frente dos olhos, sai da minha frente. E sai da tua frente, mas teu hilo divino não tocas nem com dedos. Nem com dedos da garalha. E tu quem és esperado para me dar ordes? Eu só não te ponho na rua por causa do manelho, mas é de ti não recebo ordes, nem de ti, nem de ninguém. Nenhum mar dá ordes da garalha. Cazinho do mar só espero que lhe sirva de capa. Pois tu estou casinho da vina e juro por ti de conta mais sagrado que abre-te a barriga com essa faca-me que é para os porcos. Olha cá-se, uma fama sem serviço, nem sequer para a cama, deixa-me não a querer dar cabo dos zé garalha. E esta, pois eu já te mostro aquilo a que se faz, a fama sem precisar, maldita. e aí ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?